Equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal apreenderam quase 500 quilos de cocaína em um caminhão-tanque em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante. Os agentes verificaram o compartimento de carga do veículo, que estava vazio. Mas os policiais perceberam pegadas dentro deste compartimento e verificaram o caminhão. Acabaram encontrando a droga. O motorista disse que levaria cocaína até Paranaguá, o litoral do estado. Vamos lembrar que há uma rota que sai aqui do nosso litoral. Nos últimos dias tiveram algumas derrotas, porque a Polícia Federal está descobrindo parte do esquema, onde gente do próprio porto é cooptada para participar desse esquema, para colocar dentro de containers a droga misturada, a cereal, por exemplo, lá na Holanda, por exemplo, onde é desembarcado muitas vezes, tem gente do outro lado esperando. Então, isso é algo preocupante no nosso porto. Os números são assustadores. A cada 15 dias tem uma grande apreensão. Mas isso mostra que está havendo trabalho, porque senão ninguém saberia de nada, passaria tranquilamente. Mas o problema é que essas rotas dificilmente se desfazem. São grandes esquadrilhas que vêm lá do Paraguai, passam pelo Brasil, muitas vezes com pontas nos países produtores, como é o caso, por exemplo, da Colômbia, passando por aqui e indo em direção à Europa.